Eita glória, só vitória! Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua vida nesta manhã. Nós estamos aqui firmes na montanha, em oração, agradecendo a Deus por sua vida, abençoando você, teu lar e a tua família. Esse último dia do mês de outubro, em que muitos infelizmente estão comemorando o dia do Halloween. Coisa que nós não comemoramos. O dia, nós comemoramos o 31 de outubro, o dia da protesta da reforma protestante dada por Martinho Lutero, quando ocorreu aquela protesta lá em Weitemburg, na Alemanha. Esse dia nós comemoramos o dia da protesta, da reforma protestante. Você que é servo de Deus, vem comigo na palavra, em João capítulo 11, versículo 25. Não te preocupe não, com aqueles que vão fazer macumba contra a tua vida, pode jogar terra de cemitério na tua casa, pode jogar um difundo dentro da tua casa. Olha o que Deus está falando aqui nesta manhã. João capítulo 11, versículo 25 diz assim, Eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Meu querido, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu sou, ele não falou, eu conheço, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava numa ocasião, na casa de Lázaro, que Lázaro, seu amigo, estava morto há quatro dias. Marta duvidando, dizendo, Senhor, o meu irmão já está morto, já tem quatro dias. Talvez hoje, você está com uma causa na justiça, ou buscando do Senhor algo que parece que não vai chegar, e por não chegar, você desiste de orar, você para de buscar o Senhor e pensa, já não tem mais jeito, já não há mais solução, aquela pessoa já não tem jeito. Ei, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Ou seja, o Senhor está dizendo para você, meu amigo, nesta manhã, meu irmão, aquela causa que você tem por perdida, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou trazer o sonho na tua vida, eu vou trazer a realidade. Por isso, meu querido, eu quero que você toma posse e receba a sua bênção nesta manhã, porque Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, a salvação da tua família, vai acontecer, não importa o tempo que passar, mas vai chegar o momento que, quanto menos você esperar, você vai estar como José dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse do teu milagre nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Mas, acima de tudo, fuja da confusão, corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Eita glória! Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia!